Ouvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, este é o Vatican News que passa a transmitir a partir de agora o encontro na residência presidencial por ocasião da visita do Santo Padre à Letúnia. E neste momento já temos então o discurso do presidente que dá as boas-vindas ao Santo Padre. O presidente Raymond Veiones dirige então a sua palavra de saudação ao Santo Padre em um encontro já de meia hora como segundo o protocolo. E neste momento então o encontro com as autoridades, o corpo diplomático e a sociedade civil. Queremos saudar todos aqueles que estão conosco a partir deste momento. Nossos amigos que nos acompanham pela RCR, Rede Católica de Rádio, através da Rádio Aparecida e também da TV Aparecida. Nossos amigos da Rede Líder Shousat, da Rede Fraternidade no Rio Grande do Sul, demais emissoras espalhadas por todo o Brasil. Nossos amigos da Rádio Anunciadora, Web Rádio, Rádio Amparo de Tanguá e Live Dark de Osses de Niterói. Nossa saudação ainda aos amigos da Rádio Aliança, Rádio Feiluz de Campinas e TV Tropicana na Paraíba. Como dissemos, neste momento temos o discurso do presidente da Letúnia dando então as boas-vindas ao Santo Padre. Diz-lhe, Santo Padre, peço que aceite a minha gratidão pela honra mostrada à Terra Mariana, visitando-nos por ocasião do centenário da fundação da Letúnia. Nas palavras do nosso hino nacional, Deus abençoe a Letúnia. Hoje se torna realidade. 25 anos atrás, João Paulo II, com a sua visita nos Estados Bálticos, ressaltou o valor da liberdade recentemente reconquistada e encorajou o nosso povo a percorrer o caminho da plena democracia e do retorno ao espaço comum europeu. Hoje, a visita de Vossa Santidade é um estímulo importante a seguir os ideais da dignidade humana, da liberdade e da justiça. A sua visita inspirará e reforçará as nossas famílias, a sociedade e o Estado. Não é imaginável um Estado forte sem famílias fortes. Fé, esperança e amor são as bases sólidas sobre as quais edificar a família. Nenhuma lei pode impor honrar pai e mãe e crescer filhos com amor. É a família que pode ensiná-lo e transmití-lo. Na família, inicia o amor e o respeito pela sua terra. E, propriamente por isto, é importante que cada criança cresça num ambiente amoroso e familiar. Espero, dentro e em breve, possamos ver a Letônia sem orfanatos. O Estado da Letônia, em seu desenvolvimento, progrediu rapidamente. Mas nem todos sentem isso na vida cotidiana. Na Letônia, existem ainda muitas pessoas que na vida sofrem a pobreza. Muitas vezes, como única solução, resulta a migração e uma relação interrompida. A desigualdade social está em crescimento sempre maior no mundo inteiro. Para reduzir isso, devemos não somente criar uma sociedade mais justa, mas também rever os nossos valores em seu conjunto. Santo Padre, o diálogo que o Senhor manteve é fundamental, a fim de que a Europa possa permanecer unida na sua diversidade. O destino dos países bálticos, no 20º século, é um testemunho vivo do fato que a divisão da Europa produz somente o sofrimento. Portanto, o nosso futuro é em união baseada nos direitos humanos, democracia e solidariedade, e não nos interesses e benefícios egoístas. A fé une os países para além das diferenças nacionais. Somente juntos podemos ser assim fortes para acolher as oportunidades atuais e superar todos os desafios. Um dos maiores desafios atualmente é o culto dominante do consumismo, que é igualmente danoso para o mundo interno e externo da pessoa. Isto cria distância, uma distância geral. Se sente sempre mais forte o impacto do homem sobre o ambiente. Assim, portanto, acabamos de ouvir as palavras do presidente, dando as boas-vindas ao Santo Padre, o presidente da Letônia, nesta visita do Santo Padre ao país báltico, na segunda etapa desta visita, iniciada no sábado, na Lituânia, que prossegue agora com a Letônia e se concluirá com a Estônia amanhã. Neste momento, o discurso do Santo Padre a todos os presentes, Senhor Presidente, membros do governo e autoridades, membros do corpo diplomático e da sociedade civil, queridos amigos todos. Agradeço-lhe, Senhor Presidente, as suas amáveis palavras de boas-vindas, bem como o convite para vos visitar e que me fez durante o encontro que tivemos no Vaticano. É motivo de alegria poder me encontrar pela primeira vez na Letônia e nesta cidade que, como todo o vosso país, sofreu duras provações sociais, políticas, econômicas e mesmo espirituais, devido às divisões e conflitos do passado. Hoje, porém, tornou-se um dos principais centros culturais, políticos e portuários da região. Os vossos expoentes nos campos da cultura e da arte, e em particular do mundo musical, são bem conhecidos além fronteiras. Hoje mesmo, tive a possibilidade de os apreciar na minha chegada ao aeroporto. Por isso, creio que bem se podem aplicar a vós as palavras do salmista. Tu converteste o meu pranto em festa. A Letônia, terra dos Dainas, soube mudar o seu pranto e o seu sofrimento em canto e festa, e esforçou-se por transformar num lugar de diálogo e encontro de convivência pacífica que procura olhar para adiante. Estais a celebrar o centenário da vossa independência, momento significativo na vida da sociedade inteira. Conheceis bem o preço desta liberdade que tivestes de conquistar uma e outra vez. uma liberdade que se tornou possível graças às raízes que vos constituem, como gostava de lembrar Zenta Maurina, que serviu de inspiração a muitos de vós. As minhas raízes estão no céu. Sem esta capacidade de olhar para o alto, de fazer apelo a horizontes mais altos que nos lembram aquela dignidade transcendente que é parte integrante de todo ser humano, não teria sido possível a reconstrução da vossa nação. Esta capacidade espiritual de olhar mais além, que se concretiza em pequenos gestos diários de solidariedade, compaixão e ajuda mútua, sustentou-vos, conferindo-vos, por sua vez, a criatividade necessária para dar vida a novas dinâmicas sociais contra todas as tentativas reducionistas e de exclusão que sempre ameaçam o tecido social. Alegra-me saber que, no coração das raízes que constituem esta terra, encontra-se a Igreja Católica em uma obra de plena colaboração com as outras igrejas cristãs, sinal de que é possível desenvolver uma comunhão nas diferenças. Isto verifica-se quando as pessoas têm a coragem de ultrapassar a superfície conflitual e se contemplam na sua dignidade mais profunda. Assim, podemos afirmar que todas as vezes que aprendemos, como pessoas e comunidades, a olhar para mais alto do que nós mesmos e os nossos interesses particulares, a compreensão e o compromisso recíprocos transformam-se em solidariedade. E esta, entendida no seu significado mais profundo e desafiador, torna-se um modo de construir a história numa área onde os conflitos, as tensões e mesmo aqueles a quem seria possível considerar como contrapostos no passado, podem alcançar uma unidade multiforme que gera nova vida. O Evangelho, tal como alimentou a vida do vosso povo, assim hoje pode continuar a abrir estradas para enfrentar os desafios atuais, valorizando as diferenças e, sobretudo, promovendo a comum união entre todos. A celebração do centenário lembra-nos a importância de continuar a apostar na liberdade e na independência da Letônia, que são certamente um dom, mas também uma tarefa que incumbe sobre todos. Trabalhar pela liberdade significa comprometer-se no desenvolvimento integral e integrante das pessoas e da comunidade. Se hoje podemos celebrá-lo, é graças a muitos que abriram estradas, portas, futuro e vos deixaram em herança a mesma responsabilidade. Abrir futuro tendo em vista que tudo esteja ao serviço da vida, gere vida. Nesse sentido, no final deste encontro, iremos ao monumento da liberdade, onde estarão presentes crianças, jovens e famílias. Eles lembram-nos que a maternidade da Letônia, analogia sugerida pelo lema desta viagem, encontra eco na capacidade de promover estratégias que sejam verdadeiramente eficazes e focalizadas mais nos rostos concretos destas famílias, destes idosos, crianças e jovens, do que no primado da economia sobre a vida. até a maternidade da Letônia manifesta-se também na capacidade de criar oportunidades de trabalho para que ninguém precise desenraizar-se para construir o seu futuro. O índice de desenvolvimento humano mede-se também pela capacidade de crescer e multiplicar-se. o desenvolvimento das comunidades não se realiza nem se mede apenas pela capacidade de bens e recursos que se possui, mas pelo desejo que se tem de gerar vida e criar futuro. Isto só é possível na medida em que houver enraizamento no passado, criatividade no presente, confiança e esperança no amanhã. E mede-se pela capacidade de se gastar e apostar como nos souberam testemunhar as gerações passadas. Senhor Presidente, amigos todos, começo aqui a minha peregrinação por esta terra, pedindo a Deus que continue a acompanhar, abençoar e fazer prosperar a obra das vossas mãos em prol desta nação. Acabamos de ouvir o discurso do Santo Padre neste encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. Neste momento, então, o presidente da Letônia e o Papa se cumprimentam, como o fizeram também após o primeiro discurso, o discurso feito, então, pelo mandatário da nação, dando as boas-vindas ao Santo Padre. Ressaltamos para aqueles que estão nos acompanhando de a boca, estamos transmitindo o encontro do Santo Padre com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático em Riga, capital da Letônia, ocasião em que o Papa, então, dá início a esta sua viagem, a esta sua visita a este segundo país báltico, vez que esta viagem teve início com a primeira etapa visitando a Lituânia desde sábado, hoje, então, o Papa visita a Letônia e amanhã a Estônia. Brasilia, assim, o Santo Padre teve a oportunidade de dirigir suas primeiras palavras a esta nação e acompanhamos, então, os eventos que caracterizam esta visita do Santo Padre a este país. Destacamos que, dentro de instantes, estaremos transmitindo logo mais, a partir das 4 horas e 40 do horário de Brasília, a oração ecumênica na Catedral de Riga e, assim, convidamos você, amigo ouvinte, a permanecer conosco acompanhando esta visita do Santo Padre. A todos, muito obrigado, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.